Eu pensei que foge Eu pensei que podia dizer tudo o que eu penso agora Mas não é bem assim que as coisas andam e funcionam Eu bem que sabia, muita gente já me dizia Inclusive meu pai que não falava nada mas eu entendia Buscarei a felicidade de uma forma ou de outra E a música eu tenho como um hobby Um passatempo que até bom se fosse me apresentar Que fosse me apresentar em um evento importante E as pessoas me dessem muita atenção Estanteante eu ficaria mesmo se fosse uma coisa tão normal Vida de artista deve ser isso sempre Mas é uma vida que todo mundo sonha Ser prestigiado mas prefiro ser irreverente Bem do meu lado eu posso ter toda a felicidade E que eu vou procurar Me tornar irreverente E eu conheço muita gente Muita gente que também faz um som e vive bem Muita gente que trabalha e também faz um som e vive bem também Muita gente que ganha um dinheirinho pequenininho E muita gente que sonha na ilusão de ser Alguém da televisão ou ser ou não ser Alguém muito importante ou ser ou não ser Mas o cara é boa pinta e o cara também é feio Mas de que se importa Prefiro ter a felicidade bem Do meu lado O cara é boa pinta e o cara também é feio Composição própria Ilusão de artista E aí O cara é boa pinta e o cara também é feio